Às vezes eu faço isso. Na escola, na escola eu fazia isso. Mano, na escola o bagulho é mó brisa, né mano? Na escola, tipo no banheiro dos moleques, mano, você encontra de tudo, mano. Coxinha na privada, você encontra os bagulho grudado no teto. Camisinha gozada. Camisinha. Vários bagulho, mano, você encontra no banheiro da escola, né, de homem. Mano, eu sei que... Você é louco nessa vida aí, mano, nessa vida, vida louca. Na escola, não aprendi nada. Já aprendeu alguma coisa na escola? Já aprendi. Mano, na escola o que eu aprendi foi ler, escrever e fumar maconha. Aí é foda-se. A única coisa... Mas é a culpa nem da escola. Você que é um vagabundo maconheiro, parceiro. Não. É, lógico que a escola... Eu também tinha materno da maconha. A professora te dava maconha. Na hora que eu fumava. A professora te dava maconha. Eu cheguei a fumar com um professor meu, mano. O meu professor de sociologia, mano. Eu já estudava de noite, tá ligado? Eu tava no último ano. Essa matéria já fala tudo, né? Então, aí o professor chegou na sala assim, pá. Eu sou preto, macumbeiro, sou viado, pá. Falei, carai, mano. O professor soltou essa do nada, tá ligado? Aí eu falei, e aí, professor? Como é que é? Tá ligado? Eu sei que aí nós começamos a fazer uma coletividade. Aí os caras tudo lá com ele e tal. E aí acabou que... Não, coletividade. Ela chegou do nada de falar isso. É, não. Mas isso depois de um tempo, tá ligado? Depois de uns dias. Depois de uns meses, tá ligado? Ele se apresentou assim, viado, na primeira vez. Uns dias, um mês e tal. Depois de um tempo que nós já tivemos outras aulas com ele. Aí, tipo, eu tava... Esse dia eu tava logo fumando na sala, mano. Eu tava com o parceiro assim. Aí o parceiro falou, e aí, mano? E aquela ponta lá, pá? Eu tinha uma bagana desse tamanho assim, tá ligado? Que eu não fumo mais hoje em dia, né? Nem bebo. Mas eu tava com uma bagana assim, mano. Um pique meio back. Bago? Bagana. Aí eu ia fumar. Ele falou, mano, fuma que foda se esse professor aí, pá. Não sei o quê. Tá chapando. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu já era mal revoltadão, pá. Eu puxava na época. Demorou, mano. Deu até esqueirada. Aí nós, tipo, de costas pro professor, tá ligado? Aí eu dei uns tragos, aí ele deu uns tragos. Aí o professor, que cheiro é esse? Não sei o quê, pá. Aí nós olhou. Ele falou, não, nem nada não, professor. Nós já tiramos a brasa assim, já jogamos. Aí ele assim, oxe, vocês tão fumando maconha? Aí nós falou, não, professor, pá. Por que que vocês não me chamaram? Aí foi nessa daí que nós chamamos. Não, então encoste, pá. Aí todo mundo tava na sala, mano. Ele fumou com nós, mano. Fumou, nós acendeu de novo a brasa. Aí a culpa é da escola, que você não aprendeu nada. É, o professor não deu o exemplo. E essa outra matéria? Não, eu não aprendi nada, pai. Eu não aprendi nada de biologia, de matemática, de física, química. Mano, eu não sei nada, viado. Eu não tenho orgulho de dizer isso, tá ligado? Mas é porque, mano, sei lá, mano. Eu tive uma... Terminei. Terminei porque só a frequência já passa o aluno, né? Tá ligado, né, papai? O bagulho é só ir pra escola, filho. E aí eu ia, eu saía... Nós que mandava na escola, filho. Eu e meu parceiro Nike lá, Salve Nike. E aí nós, na hora que nós queríamos ir embora, nós saía, nós fumávamos uns baseadão, né? Olha, a culpa é da escola, né? Não, porque nós chegávamos na diretora, falei, e aí, diretora, já sabe como é que é. Aí lá, na hora, fabriu o portão, nós... Lógico, passou. Se eu for, ela fala, o futuro sei que desci. Você acha que eu vou chorar pra você? É lógico, é lógico. Tá, 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 pim, piu, 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 da desgraça. É, não, não, papo. Não, mas é verídico, tá ligado? Eu sou o diretor da escola e o cara quer ir embora. Foda-se, você quer fumar maconha e ir embora, fume sua desgraça e vai embora. É, a diretora já logo dava um salve, tá ligado? Mas, mano, a escola é foda, eu, tipo, me arrependo pra caralho, tá ligado? De não ter, tipo, ter começado a fumar maconha muito cedo, tá ligado? Quantos anos? Mano, eu acho que é a primeira vez mesmo que eu fumei, eu tinha uns 14, 15, tá ligado? A primeira vez que eu fumei. E aí, tipo... Novo demais, mano. Muito novo, tá ligado? Fumei com os parceiros. Mas aí, depois, eu comecei a fumar com frequência, tá ligado? Que aí, tipo, eu já tava mais, pá, fumando na escola e pá, tá ligado? Tanto que... Mano, o PH e o Davi estudavam comigo, tá ligado? O MC PH e o MC Davi. Eles estudavam lá na escola. E aí, tipo... Eles eram de uma sala, de outra sala e pá, mas não chegou. Eu já fumava, assim, tipo, tá ligado? Rápido. E isso bem quando eu tava no começo, tá ligado? Fumando. E aí, mano, eu me arrependo de ter começado a fumar muito cedo. Porque, mano, hoje em dia, mano, eu sou muito esquecido. Eu sou muito, tipo, disperso, tá ligado? Às vezes eu tô, tipo, sei lá, pensando em fazer algum bagulho. E aí, eu vou e faço esse bagulho. Quando eu chego, no que eu tenho que fazer... Esqueceu. Esqueço. Aí, eu volto. Aí, quando eu volto onde eu tava... Nossa, mano, era isso. Aí, eu volto lá e esqueço. Viada, é um bagulho louco, mano. No papo. É muito ruim ter, tipo, começado a fumar muito cedo, tá ligado? E aí, tipo, o quê? Eu... Na escola, mano, eu não aprendi nada, mano. Eu só estudei mesmo, que eu fazia lição, até a quinta série, pai. Porque não fumava, né? É. Depois, mano. Piii. Piii.